Olha, tem mudança também amanhã na primeira fase do vestibular da FUVEST, o maior do Brasil. Como se não bastasse a atenção dessa maratona de provas, ainda foi preciso estudar e manter distância de amigos e professores por causa da pandemia. É a mais tradicional faculdade de São Paulo e a mais concorrida. E foi assim a distância que muitos estudantes tiveram que se preparar para atentar uma das 11.147 vagas. Eles farão as provas em 148 locais, 70 na Grande São Paulo, 15 em Ribeirão Preto, 12 em Campinas, 5 em São Carlos e outras 22 cidades do interior paulista. A pandemia interrompeu uma tradição nos cursinhos. Um dia antes do vestibular, os alunos costumavam se reunir num aulão para relaxar e reduzir o estresse. Mas esse ano não teve nada disso. Com o distanciamento social, cada estudante criou a própria estratégia na véspera da prova, bem longe da sala de aula. Foi assim o ano todo e mesmo com aulas à distância, a Yasmin está confiante. Eu dei o meu melhor, sim, e eu estou preparada para fazer a melhor prova, para dar o meu melhor. Amanhã, a máscara será obrigatória durante todo o período da prova. Nas salas, as carteiras ficarão a um metro e meio de distância cada uma. E todas terão um sachê com álcool 70% para a higienização das mesas. Nesses locais, não será permitido comer ou beber. Estudantes com suspeita de covid não devem comparecer ao exame. O horário das provas continua o mesmo, uma da tarde. Mas, dessa vez, essas imagens de bate-papo e aglomeração entre os candidatos devem ser apenas coisa do passado. A orientação é seguir as regras para evitar a transmissão do vírus. Conteúdo da aula de biologia, que é claro, todo estudante aqui já deveria saber. 2020 foi um ano super conturbado, se não cair alguma questão sobre isso, é demais.